Pra você que me iludiu, mas na verdade gostava de outra pessoa Nossa senhora, peraí, amiga Eita! Porque muitas vezes eu tava do seu lado, mas você tava com ela Eu tava aqui do seu lado e você não viu Eu jurei não bater na sua porta Olha eu batendo e quebrando outra pronta Eu não vou voltar pra você nunca mais Mas eu não vou voltar não, viu? Não vou não Não vou sofrer mais por você, bebê Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem Porque sabe que eu vou voltar Por você